Bora pra cima delas, Brasil! Não foi o placar esperado. Olha a Renar, olha a Renar, olha a Renar, toda a França. Não foi falta de aviso. Agora, a seleção precisa retomar a vitória pra garantir uma vaga nas oitavas. É partir pra cima e buscar a classificação contra a Jamaica. Copa do Mundo é assim, meus amigos. Quarta, seis e meia da manhã. Brasil e Jamaica. Tamo junto pela Copa!